Fala aí galera, belezinha? Felipe Brazuca gravando um vídeo pra vocês sobre a minha experiência viajando pela Ásia sem falar nada, nenhum idioma que se fala aqui na Ásia. E muitos de vocês já viajaram pro Brasil também só falando espanhol. Tem pessoas de outros países que não falam espanhol e que vão pro Brasil somente falando inglês. E eu sempre pensava, tanto no Brasil, os americanos, os canadenses, gente que fala inglês como idioma nativo, como é que essa galera faz pra se comunicar com os nativos? Até então eu nunca tinha viajado pra um país que falava um idioma totalmente diferente do meu. Quando eu saí do Brasil, o primeiro país que eu fui foi a Argentina, foi o meu primeiro país. Então claro, português e espanhol dá pra se entender mais ou menos ali no começo, dependendo do nível que você vai usar pra se comunicar com as pessoas. Mas quando você chega aqui na Ásia, tipo eu cheguei na Atalândia, passei pelo Vietnã, tô na Indonésia agora, e você fala, cara mano, o pessoal não entende nada do que você fala. Tem muitos lugares que você chega que o pessoal fala alguma coisa de inglês, mas aí que tá o detalhe. Se você fala bem inglês, você vai ter que se preparar pra diminuir o seu nível de inglês, pra que as pessoas possam entender o que você fala. Não somente em inglês, mas também quando você vai pro Brasil sem saber nada de português, e fala espanhol como se estivesse falando espanhol no seu país nativo. Você não pode fazer isso, porque os brasileiros não vão entender o que você tá falando. Desculpa pelo barulho, é um cavalo que tá passando numa carroça, uma carroça de cavalo. Eu tô numa ilha tão pequena, tão pequena aqui na Indonésia, que se chama Gilié, tão pequena que não tem carro, não tem moto, só tem bicicleta e carroça de cavalo. Então, é por isso que tá fazendo barulho aí atrás. Mas aí você vai ver pessoas que falam espanhol, começam a falar em espanhol com brasileiro, da mesma forma que falam com os amigos no seu país nativo. E não funciona assim, pessoal. Quando você chega em outro país, se você não fala o país nativo, se você não fala o idioma nativo, você tem que diminuir um pouco, pelo menos, o nível do seu idioma, pra que as pessoas possam entender. Quando eu falo com alguém que não fala nada de português, eu tô falando em português, nas primeiras aulas de português, é claro que eu tenho que diminuir o nível do meu português. Eu não posso falar da mesma forma que eu falo com o meu melhor amigo no Brasil. É claro, porque é complicado. Como eu falo com a minha família também, tirando onda, usando palavras, cortando tudo. Então, o pessoal não vai entender nada. Então, aqui na Indonésia e em outros países aqui na Ásia, você tem que diminuir o seu nível de inglês pra poder se comunicar. Mas aí tem um detalhe, tem uma coisa que eu sinto muita falta. Esse é o maior problema que eu vejo quando eu vou pra um país que eu não falo o idioma. Me comunicar com as pessoas, não somente pra pedir comida, é claro, porque isso é o mais básico, isso é o mais fácil. Você chega num local, num restaurante, entrega um cardápio, você olha, pede. Mas se comunicar num ponto que você possa dar risada junto, entendeu? Que você possa brincar, que você possa se divertir, que você possa se comunicar mais com as pessoas, se conectar mais, na verdade, com as pessoas. Porque sempre o que eu vejo aqui é que a gente chega, o pessoal que vem aqui fala inglês, como o pessoal tem um nível mais básico, você não consegue, sabe, tipo, se conectar mais com as pessoas. Os assuntos que você conversa são coisas básicas, tipo, qual é o melhor lugar pra conhecer, o que é bonito, qual é a comida que você recomenda, mas não conversando sobre coisas mais pessoais. E isso particularmente pra mim faz falta, faz muita falta, isso, se comunicar com as pessoas como eu fazia na América Latina, quando eu tava na Colômbia, de conversar com qualquer, qualquer pessoa, em qualquer lugar que eu cheguei, o porteiro, qualquer lugar, o cara, o garçom, a garçonete, qualquer pessoa que eu conhecesse, eu conversava com eles e eles me entendiam. Até mesmo quando eu cheguei na Argentina, eu falava alguma coisa de português um pouco mais devagar, e o pessoal entendia alguma coisa e falava espanhol. E isso vai acontecer também. Quando você chega no Brasil, o pessoal não vai falar lentamente, sem cortar as palavras, porque muitas pessoas não sabem as palavras que você não vai entender. Como eu ensino português, eu sei quais são as palavras que vocês geralmente se confundem. Então, claro, eu vou diminuir um pouco mais o nível ali no começo, até que vocês possam ter um nível mais, ou seja, intermediário ali, e começo a aumentar o meu nível, a velocidade, falando com vocês. Então, muita gente não sabe disso. Então, quando você... O que acontece muito de pessoas que vão para o Brasil e pensam, ah, o português parece muito com o espanhol, vai dar tudo certo. Ok, beleza, você pode chegar no Brasil, pode pedir comida e tal, essas coisas, mas se você quiser conversar, não sei, pegar um táxi, alguma coisa, explicar alguma coisa com detalhe, se você chega em algum local e alguém vai te dar instruções, e usa expressões e tal, você não vai entender. Entendeu? E as pessoas, elas não vão saber quais são as palavras que elas vão ou não poder utilizar, para que você entenda, porque elas também não vão saber espanhol. Elas não sabem que em espanhol a palavra esquisito significa outra coisa, e vocês também não sabem que no Brasil esquisito significa outra coisa. A gente tem que ter cuidado também com esses falsos amigos. Então, o ponto desse vídeo aqui, pessoal, é se vocês tiverem a oportunidade de aprender o idioma antes de chegar no país que vocês querem visitar, aprenda o idioma. Se vocês forem uma pessoa que gostem de conversar com outras pessoas, gostem de saber da vida das outras pessoas, aprenda o idioma, porque essa é a única forma. Caso contrário, as conversas que você vai ter, vai ser muito básica, você não vai conhecer muito das pessoas. E olha só, eu já viajei por vários lugares, tanto na América do Sul, passei um ano viajando pela América do Sul, toda a América do Sul, passei três meses pela Europa também, em três países, estou aqui na Ásia já faz sete meses, e durante todo esse período, eu já conheci muita gente. E sem falar também que eu vivi na Colômbia três anos e meio, como muitos de vocês já sabem. E na Colômbia, eu tive a oportunidade de viver com pessoas da Colômbia, todas as vezes, ou seja, ia na casa da família das pessoas colombianas, então você tem uma imersão muito, muito forte, assim, com a cultura do país. E isso é muito importante. Quando você está aqui e você não faz isso, você se sente um pouco, muitas vezes, só, não sei, como se você está num grupo de estrangeiros, e esse grupo não consegue interagir com as pessoas, não consegue passar mais do básico, entendeu? E isso faz muita falta. Quando eu estava na América do Sul, no Chile, eu tive a oportunidade de tomar um café com a avó de um amigo. Quando eu estava no Uruguai, eu tive a oportunidade de tomar café com a mãe de uma amiga e pessoas que já são mais velhas, pessoas com 50 anos, 55 anos. Então, isso é uma grande vantagem de você saber o idioma dos nativos, porque mesmo se eu soubesse falar o idioma daqui da Hidonésia, eu poderia chegar aqui e conversar com qualquer pessoa. Mas o que acontece? Eu encontro pessoas que não são daqui, que falam inglês, e a gente fica falando inglês. E elas também, eles também encontram pessoas que falam inglês e ficam falando só inglês. E no final das contas, você não conhece bem, bem as pessoas que moram no país, não conhece a história das pessoas que moram no país, o que é que eles querem fazer, o que é que eles almejam na vida. Eu fico pensando, caramba, eu estou aqui em uma ilha tão pequena, tão pequena, e num pedacinho de terra, o pessoal mora aqui. Eu fico pensando, caramba, o que será que o pessoal quer da vida? Quais são os sonhos dessas pessoas? Será que é ficar aqui? Ou será que é o sonho é receber estrangeiros aqui? Qual será o sonho? Eu não consigo me comunicar, porque ninguém fala inglês. Eu falo inglês muito básico, como eu já falei para vocês. E quando eu falei para vocês que eu já viajei por muitos lugares, era para falar que eu já conheci muitas pessoas, e eu sempre pergunto, o que foi que você mais gostou de tal país? E geralmente, geralmente é a mesma coisa. As pessoas, primeiro, as pessoas são muito amáveis, as pessoas são muito gente boa, não sei o que. A comida e o clima. São três coisas que eu escuto muitas, muitas e muitas vezes. Todo lugar que eu chego, eu pergunto às pessoas. Eu nunca escuto, tipo, em primeiro lugar, ah, é uma cidade com arquitetura muito bonita. Não. Primeiramente, a comida é muito boa, e a cidade é muito bonita. Então, as coisas básicas, que é pessoas, você se comunicar com as pessoas, comida, e o clima, que é algo que afeta diretamente o estado emocional da gente, porque eu pensava que eu gostava de frio, muito, de muito frio, e quando eu passei na Europa, quando eu passei três meses na Europa, nossa, como fala em espanhol, me cagava, é frio, muito, muito, muito frio, e eu pensei, caramba, não, eu tenho que ir embora. Esse lugar está muito morto, está muito parado, ninguém sai de casa, todo mundo tem uma, uma cara mais séria ali e tal. Você está na rua, você não vê ninguém passeando com o cachorro, você não vê ninguém fazendo exercício, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de ir para a cidade, e ver as pessoas com uma qualidade de vida. Quando eu saí da Tailândia, eu cheguei no Vietnã, foi a primeira coisa que eu notei, muita gente fazendo exercício em parques, tipo, academia aberta, pessoal jogando peteca, jogando bola, não, jogando bola não, mas jogando bola aí, não no campo de futebol, mas na rua, assim, alguma coisa, mas eu via muito mais, muito mais gente, muito mais pessoas, fazendo exercício do que na Tailândia. E eu pensava, caramba, faz falta ver isso, faz falta ver essas coisas, sabe, básicas, o pessoal se divertindo, o pessoal animado, com alegria, conversando, trocando ideia, e você poder se aproximar do pessoal, e se tornar amigo deles, entrar no grupo, das pessoas que são locais. Isso faz total diferença, acredite, que isso faz total diferença, somente se você gosta de conhecer as pessoas, do país, se você gosta de saber da história delas, se você gosta de rir com elas, porque eu fico emocionado aqui, quando eu encontro qualquer pessoa, que fala inglês, e fala muito bem inglês, a tal nível, que você pode trocar ideia, entendeu, que você pode, caramba, uma conversa cabeça, como a gente fala, caramba, um nível tão bom, que essa pessoa consegue se expressar, eu consigo me expressar, e essa pessoa consegue entender, porque acontece o que eu falei para vocês, no começo, de você ter que falar um inglês muito básico, e muitas vezes, você se vê falando inglês errado, porque aqui você fala com os nativos, você fala inglês nível básico, aí você conhece alguém que é do Canadá, e você tem que falar inglês normal, aí ficar nesse switch, é difícil, então tem vezes que você vai falar com uma pessoa que é nativa, e ela, e ela te convocar, caramba, você se dá conta que está falando errado, entendeu, por conta que você está falando com as pessoas em outro nível, então pessoal, queria deixar a recomendação para vocês, de levar isso em consideração, não subestime, não vá para o Brasil pensando que você vai entender tudo, não vá para o Brasil pensando que as pessoas vão te entender, porque você pelo fato de não saber, desculpa, de não saber português, muitas vezes, vão para o Brasil sem saber nada de português, ou português muito básico, você não vai saber as palavras que os brasileiros não vão entender, e os brasileiros não vão saber as palavras que você não vai entender, então é complicado, então as pessoas vão te explicar alguma coisa, e você fica, não entendo, não sei o que você está falando, e é ruim, ou seja, comunicação é básica, é o que a gente sempre está melhorando, desde o começo da humanidade, se comunicar, se comunicar, é tanto que a gente tem tantas línguas, tem tantas formas de se comunicar, então só para você ter ideia, então se vocês tiverem a oportunidade de aprender o idioma, antes de chegar ao país, ou se vocês conhecerem pessoas que já falam o seu idioma nativo, e que moram no país, e que sejam nativos, porque também não tem graça você, o que acontece muito, tem muito colombiano na Austrália, tem muito brasileiro na Austrália, tem muito brasileiro na Irlanda, e tanto colombiano como brasileiro, quando a gente se junta, quando a gente se encontra, a gente fica junto, é aquela comunidade, a comunidade brasileira, a comunidade colombiana, o pessoal fica junto, não sei se acontece em outros lugares da América Latina, países como na Venezuela, na Venezuela, o Chile, a Argentina, se o pessoal se junta, ou se o pessoal se separa mais, mas quando é brasileiro, a gente se junta, e quando é colombiano, eu também vejo a mesma coisa, e claro, quando você está morando com brasileiros, num país que fala inglês, como na Austrália, aí você, é mais fácil você falar em português, com seus amigos, porque você já tem um nível mais avançado, e eles vão falar em português com você, e você não vai praticar nada de inglês, a mesma coisa acontece com os colombianos, a mesma coisa acontece com, eu conheci uma menina que estava na Argentina, e morava com brasileiro, tinha gente que falava espanhol, mas ela falava português, e ela ficava puta, se falasse em português, e o pessoal que fala espanhol, da Argentina, não entendesse, então o pessoal não entendia o que ela falava, e ela, caramba, o pessoal burro, não entende o que eu falo, português e espanhol parece tanto, não entende, e eu digo, cara, você está na Argentina, você já aprende o idioma deles, ou pelo menos, tente aprender o idioma deles, para que você possa se comunicar, e ela, reclamando, então vai ter gente que vai fazer isso, que não quer aprender o idioma, que sustenta o idioma nativo, mas se vocês quiserem se comunicar com as pessoas bem, aprenda o idioma deles, e é muito bom quando você fala o idioma do país que você está visitado, porque as pessoas sentem que você se importa para aprender o idioma, então você tem que também ter a boa atitude para aprender o idioma, não ficar com raiva por conta dessas coisas, porque o pessoal não está entendendo o que você está falando, se comunicar com sinais, com um sorriso na cara, um sorriso na cara ajuda muito, muitas vezes aqui eu não consigo me comunicar, ou alguém está vendendo alguma coisa, ou alguém quer me explicar que eu não posso fazer alguma coisa, e eles estão me explicando sério, e eu fico rindo, ah, não estou entendendo, fazendo alguma coisa assim, e o pessoal se abre mais, entendeu? Um sorriso é muito, muito importante, eu já mencionei isso no vídeo que eu falei, sobre sair da zona de conforto, que é por sinal, um vídeo que eu recomendo, que muita gente gostou, que fala sobre sair da zona de conforto, ok? Que a gente tende a entrar na zona de conforto, se a gente deixar, a gente entra na zona de conforto, até mesmo em outro país, que foi o que aconteceu comigo na Colômbia, depois de 3 anos e meio, já estava me sentindo na zona de conforto, caramba, eu estou na zona de conforto, sendo que em outro país, a zona de conforto é inevitável, entendeu? Se você quer mudar ou não, aí já é outra coisa, se você fala, eu estou na zona de conforto, mas eu quero mudar, então você tem que estar ligado, quando você começar a entrar na zona de conforto, mas se você falar, ok, não importa se eu entrar em uma rotina, na zona de conforto, não tem problema, eu quero ficar assim, ok, beleza, sem nenhum problema. Então, galera, queria que vocês deixassem, nesse espaço, queria que vocês deixassem aí nos comentários, histórias, onde vocês viajaram para um país, a um país que não falava o idioma nativo, e como é que foi a experiência, como é que você fazia para se comunicar com as pessoas, se aconteceu algum mal entendido também, pelo fato de você não falar o idioma nativo, se o fato de você falar o idioma nativo, facilitou para que você se integrasse com o pessoal, então, queria saber de vocês, tem muita gente que segue aqui o canal, então, acredito que tem muitas histórias, eu já vi muitos comentários de vocês aí no YouTube, comentários muito preciosos, eu falo, comentários ricos, que fazem com que a gente aprenda muito mais sobre outras coisas, sobre viagens, sobre experiências, histórias impressionantes, gente que fala comigo pelo WhatsApp, fala que chegou no Brasil, fez isso, fez aquilo, e no começo foi assim, e eu, nossa cara, você tem que fazer alguma coisa, é gravar um vídeo, falando sobre isso, e colocar na internet, então, espero que vocês possam colaborar aí nos comentários, falando sobre, a experiência de vocês, viajando para o país, sem saber o idioma nativo, ok, e não somente a experiência de vocês, mas também pode acontecer a experiência de você receber alguém, né, no seu país, e esse alguém não fala nada do idioma nativo, então, você tem que se comunicar em inglês, eu tenho que falar, não sei, em outro idioma, mas não no idioma nativo, então, como é que foi essa experiência? Será que o fato de você saber o idioma mudaria muito, ou mudaria pouca coisa, na sua experiência, na sua experiência passando pelo país? Então, galera, um abraço para vocês, vou saindo, o vídeo se estendeu um pouco mais aqui, do esperado, eu estava com o plano de gravar esse vídeo, mais ou menos em cinco minutos, mas vocês já sabem que eu falo muitas coisas, e quanto mais eu vou falando, mais eu vou me soltando, vou me soltando, e vai saindo mais coisa, né, então, se eu gravar meia hora, é muito mais fácil de gravar uma hora, se eu gravar uma hora, é muito mais fácil gravar duas horas, então, galera, um abraço para vocês, valeu por ver até o final, e espero que vocês aproveitem aí, muitos outros vídeos que eu vou publicar, e uma coisa que eu esqueci de comentar, um detalhe, próximo ano, eu estarei fazendo uma viagem pela América Latina, ok? E essa viagem, eu pretendo que dure, mais ou menos, um ano, ok? Está começando pelo México, então, se você é do México, e você está vendo os meus vídeos, eu vou estar viajando pelo México, vou estar conhecendo pessoas, que seguem os vídeos aqui do canal, espero estar fazendo reuniões de português, em bares e restaurantes, como eu fazia na Colômbia, em Meridin, que era muito bacana, o pessoal conhecia outras pessoas, praticava português, era muito, muito bom, mas eu fui embora, e aí o grupo se acabou, ficou só o grupo no Facebook, mas eu espero poder fazer isso, em vários países, tanto no México, como na Costa Rica também, onde for aparecendo pessoas, que seguem os vídeos do canal, e fala, Felipe, pode vir aqui para a minha cidade, a gente pode sair, eu posso te mostrar algum lugar, para conhecer, na hora, beleza, eu vou pegar o busão, ou viajar pedindo carona, e chego aí, na casa de vocês, ou não sei, onde vocês quiserem me levar, para conhecer, e não tem experiência melhor, do que conhecer pessoas nativas, eu lembro quando eu estava usando o Couchsurfing, foi muito bom no Chile, porque eu tive a oportunidade, de tanto sair com o pessoal, que me recebia, o pessoal falava, vem para aqui, a gente se encontra em tal lugar, e eu vou te mostrar, vários lugares da cidade, eu vou, caramba, beleza, ok, e também de ficar na casa das pessoas, o pessoal falava, fica aqui na minha casa, ok, bacana, eu tenho um saco de dormir, eu levo o saco de dormir, eu posso dormir em qualquer lugar, não importa, então, vai ser bacana, vai ser uma experiência bem interessante, estar viajando pelo México, por toda a América Latina, conhecendo pessoas, que vêm me acompanhando aqui, acompanhando os vídeos do canal, que falam comigo pelo WhatsApp, que falam pelo Facebook, que já tem, nossa, anos, que a gente se conhece, somente pela internet, e finalmente poder conhecer, toda essa galera, não sei se vai ser possível, conhecer todo mundo, mas eu espero fazer reuniões, onde vocês possam, todos se reunirem, em um mesmo lugar, então a gente pode, encontrar um restaurante, alguma coisa, um bar, e todo mundo se reúne, todo mundo se conhece, e usar o idioma, como vocês já sabem, para conhecer outras pessoas, e não somente para, não somente aprender o idioma, nada mais, mas usar como uma ferramenta, para conseguir outras coisas, então quem sabe, vocês conhecem, a gente pode, procurar pessoas do Brasil, que moram, em alguma cidade do México, e fazer uma reunião, com vários brasileiros, e vocês também no México, todo mundo junto, nossa, vai ser bem interessante, então eu estou planejando, ainda como é que eu vou fazer isso, porque com certeza, eu vou estar viajando, por vários lugares, e em cada lugar, eu gostaria de conhecer, o máximo, de pessoas possíveis, que acompanham os vídeos, aqui no canal, como uma forma também, de agradecer, por todo o apoio, que vocês me dão, desde que eu comecei, a gravar os vídeos, beleza? então vou nessa, falei que ir embora, já faz 5 minutos, e comecei a falar sobre isso, mas beleza galera, valeu, até mais, tchau, tchau. Pessoal, como é que está? Tudo de boa? Felipe Açúcar, gravando o vídeo aqui, diretamente do Vietnã, Ho Chi Minh, estou gostando muito, dessa cidade, a galera é muito gente fina, o pessoal falava, da Itália, da Itália, que era uma maravilha, que não sei o que, que o pessoal era muito gente fina, todo mundo muito amigável, não sei o que e tal, mas eu não vi essas coisas, tão exageradamente assim, sabe? eu acho que aqui, parece mais como a América do Sul, sendo que na Ásia, eu queria mostrar para vocês aqui, o trânsito, que é uma loucura, impressionante, como as coisas funcionam aqui, no trânsito, por mais que tenha motos, muita, muita gente passando na rua, ninguém bate, tá ligado? ou seja, no Brasil, a gente tem um montão de regras, um montão de coisa, e o pessoal se acidenta, é acidente de bicicleta, é acidente de, o pessoal, olha assim, o cara sobe aqui na moto, eu estou aqui gravando o vídeo, o cara passa por cima na calçada, você tem que sair desviando de todo mundo, é muito engraçado, o pessoal, eu estou impressionado, na verdade, sabe? eu vejo assim, olha só, aqui não tem, não tem regra no trânsito, cara, é impressionante, é muita moto, muita moto, é moto para todo lado, mas eu ainda não vi nenhum acidente, um, um acidente eu não vi aqui, nada, zero, quando eu estava na Europa, eu vi acidente, na América do Sul, é o que mais tem acidente, todos os dias, e aqui o pessoal, todo mundo se entende, essa loucura, mas todo mundo se entende, no final das contas, deixa aí nos comentários, se vocês vivessem, numa cidade, com esse trânsito, desse jeito, olha só, e todo mundo se entende, caramba, é impressionante, a comida aqui é muito boa, eu acabei de sair, de um restaurante mexicano, olha só, caramba, eu não me deixo, é impressionante, muita moto, muita moto, e o melhor, todo mundo, todo mundo sabe, aqui por onde é que vai, e tal, eu vou cruzar aqui, essa rua, para ver se, espero não ser atropelado, aqui, porque o negócio aqui, é doido, vem um cara aqui, passando, faixa de pedestre aqui, não é nada, é a mancha no chão, mas o bom é isso, que a galera não tem, mau humor, tá ligado, tipo, não passa assim, grita, nada, você não vê briga, você não vê discussão na rua, tal, essas coisas, então, o que vocês preferem, deixa nos comentários, uma cidade organizada, com regras, com um montão de coisa, mas que você não para de ver, acidente em todos os lados, ou você viver num lugar como esse, que é uma loucura total, todo mundo vai por cima das calçadas, mas você não vê nada de acidente, é impressionante, então, deixa aí nos comentários, galera, compartilhando aí um pouco com vocês, Ho Chi Minh, Vietnã, faz uns sete dias, um pouquinho mais que eu estou aqui, e eu estou impressionado, e o trânsito aqui é uma atração turística, praticamente, muita gente, cidades de lotais, eu não sei quantos milhões de pessoas tem nessa cidade, mas motos, eu acredito que sim, milhões e milhões de motos, então é isso aí galera, deixando um abraço aí para vocês, compartilhando aí nos comentários, o que é que vocês acham, e até a próxima, até o próximo vídeo, galera, vocês começaram aí o mini curso, bacana, muita gente, muitos comentários positivos aí, do mini curso de português, de introdução ao português, então eu vou continuar, a trazer mais material para vocês, beleza? Abração, valeu, tchau, tchau. E aí galera, belezinha? Felipe Azucca, compartilhando com vocês aqui, outro pedaço da viagem no Vietnã, minha viagem está quase acabando, faltam mais ou menos 6 dias, daqui eu vou embora para a Camboja, vou conhecer um templo, Anca Wat, e me falaram que é uma maravilha, muito bonito e tal, e agora eu estou fazendo um loop, a cá, olha só, Portunhol, no norte do Vietnã, que é um lugar que o pessoal faz esse passeio, que dura 3 dias, então você vai pela pista, montanha, lembra muito a Colômbia, sabe, eu vejo aqui, e eu fico impressionado com essas montanhas, muito, muito bacana, e eu conheci o pessoal no hostel, porque todo dia chega gente nova, o pessoal que terminou, que é um loop, então você volta para o mesmo lugar que você começou, então o pessoal chegava e todo emocionado, nossa cara, muito bonito, não sei o que, umas paisagens espetaculares, e hoje o dia está uma maravilha, olha só, muito bacana, então eu queria compartilhar com vocês aqui, outra coisa, se vocês tiverem planos de viajar para a Ásia, recomendo um milhão de vezes o Vietnã, muito, muito bom, o pessoal é muito gente fina, muito amigável, eu já comentei isso em outro vídeo, que o pessoal aqui é muito mais amigável, do que o pessoal na Tailândia, e eu conversando com o pessoal que está viajando por aqui, falaram a mesma coisa, realmente o pessoal aqui é mais, gosta de tirar onda, parece muito a América do Sul, então se vocês pensarem em viajar para o Vietnã, maravilha, é muito barato também, para você alugar uma moto, eu aluguei uma moto aqui, custa mais ou menos 5 dólares por dia, 7 dólares, 5 dólares por dia, para você alugar a moto, é uma moto antiga, mas faz o trabalho, é isso o que importa, então a galera viaja por aqui, eu não estou de gente, é muita gente, isso é um grupão assim, muitas pessoas, então eu queria compartilhar com vocês aqui, esse pedacinho, e outro detalhe também, é que eu estou terminando minha viagem na Ásia, agora em dezembro, o plano é terminar agora em dezembro, máximo em janeiro, próximo ano, eu quero estar na América Latina, conhecendo vocês, os seguidores do canal, então eu vou começar pelo México, essa é a ideia, sair daqui da Ásia, viajar para o México, passar um tempo por lá, viajar, dar aulas de português, conhecer o pessoal que vê os vídeos no canal, então vai ser bem bacana a experiência, e vai ser algo novo, porque eu nunca fiz algo assim, eu já conheci vários seguidores, mas eu nunca fiz uma viagem, por um continente, para conhecer o pessoal, eu vou viajar para isso, eu sempre viajo para viajar, e tem uma pessoa lá, eu vou lá e conheço, e é muito bacana, é muito bacana mesmo, então é isso aí pessoal, queria deixar com vocês aí, caramba, essas ruas aqui são, eu sempre fico preocupado, porque todo mundo buzina, buzina toda hora, é isso aí galera, não quero me estender aqui não, eu vou continuar, porque é mais ou menos 60 km para chegar, mas como a rua, a pista aqui é muito estreita, tem buraco, tem areia, e você tem que pilotar muito devagar, 40 km, 50 km máximo estourando, e é muito perigoso, então 30, 40 km está bom, não sei se dá para vocês verem ali atrás, as montanhas, não sei se dá para ver, capaz que não, vou ligar a moto aqui, para vocês sentirem, a força aqui da moto, é uma moto antiga, mas como eu falei, funciona, não sei se eu liguei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, valeu galera, até mais, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto